Fala, cabeça! Tudo bem? Aqui o Prof. Misa, do Sacadas do TCC, projeto que eu sou apaixonado, que visa ajudar muitos alunos aí Brasil afora. Partiu até meio que da minha frustração em sala de aula de, poxa, ficar repetindo sempre as mesmas orientações para um aluno que vinha na sequência, dá uma vontade de juntar todo mundo e eu fiz isso depois ao longo de um tempo, de trazer os alunos pelo menos para as primeiras, segundas orientações, para que eles possam entender que eles não estão sozinhos e ao mesmo tempo que a orientação era básica para todo mundo. Então tenho uma experiência grande aí, já participei de mais de 100 bancas de avaliação de curso, isso de forma direta e indiretamente, orientando e também avaliando trabalhos. Me formei na área de comunicação e sou mestre em design estratégico e doutorando em administração. Não sei se eu vou terminar a administração, enfim, mas problemas todos meus, né? E a nossa ideia hoje, então, é começar uma série de aulas, uma série de orientações matadoras. E o que é a lógica disso? Toda sexta-feira eu vou disponibilizar uma aula, um conteúdo relacionado desse universo de trabalho de conclusão de curso, tá? E a aula de hoje é sobre como a gente começa, né? Muitas vezes eu sei que agora, né? Aí, do outro lado, talvez, tenha um estudante, tenha uma pessoa que esteja com dificuldade de começar o TCC. E cá entre nós, eu já tive essa dificuldade, eu já vivi na pele essa dor aí, né? Já vivi muitos, como aluno, como professor também, observei muitos alunos, né? O sofrimento que era até o cara chegar, a pessoa chegar na orientação, né? E tem uma série de barreiras, então, que eu quero realmente ajudar com a minha mentalidade aí, que eu tenho, essa experiência toda que eu tenho de campo, beleza? Então, essas aulas vão estar disponibilizadas até o final do mês, normalmente, tá? E depois ela sai do ar. Pelo menos é essa a ideia, tá? Não garanto, então, que esse conteúdo vai ficar direto aqui e exclusivo para quem se inscreveu, beleza? E é importante se inscrever no link porque tu pode ganhar o material de apoio aí para te ajudar, beleza? Enfim, que mais orientações que eu tenho? Se tu tem um colega, né? Acho que é importante falar também, né? Se tu tem um colega, um conhecido ou alguém que esteja fazendo TCC e esteja com dificuldade, né? Ou até não tenha, né? Mas acho que é legal, sim, para a gente saber das coisas, né? Eu vou do início ao fim, quero propor uma jornada desde um pontapé inicial até lá a banca, ajudar alunos e alunas a se resolverem aí com o trabalho de conclusão de curso. E também desmistificar um monte de coisa, né? Porque, enfim, se cria um monstro na cabeça dos alunos. Sei que muitos alunos só vão ler, né? E fazer trabalhos de conclusão no final do curso mesmo. A galera da biblioteca pira, né? No final do semestre, porque é ali que aparecem os caras que passaram lá cinco, quatro anos, enfim, direto, efetivamente, para tirar livro, para se ralar mesmo um pouco lendo conteúdos e tentando trazer um pouco de teorias para as pesquisas, tá? Então, o que mais? Ditos recados. Nossa aula de hoje, então, é sobre escolha de tema, tá? E vamos lá, então. O que é o nosso objetivo geral da aula, tá? Eu gosto de deixar sempre em tópicos para que a gente possa, de certa forma, ilustrar até um pouco do modelo. Sorry, sede. Um pouco do modelo de pesquisa acadêmica, tá? A gente tem sempre um objetivo geral e específico. Isso a gente vai ver numa aula muito, muito, muito mumuzinho para vocês aí, para ajudar a organizar aí a estrutura e para começar o trabalho. Então, o objetivo da aula de hoje, tá? É dar o pontapé e começar. Mas o geral que a gente tem aqui no Projeto das Sacadas é o quê? Ajudar universitários do Brasil todo a começarem os seus benditos ou malditos trabalhos de conclusão de curso, né? O famoso TCC, beleza? E os objetivos específicos, né? E aí estão relacionados a esse pontapé inicial. A aula de hoje, a orientação de hoje é sobre escolher o tema. Não sei se eu falei ali. A orientação em média tem de 20 a 30 minutos, tá? Então, eu vou tentar me manter nesse tempo. Mas como a gente está aqui livre, leve e solto e não tem mais a chancela da universidade aqui com a gente, né? Posso quebrar um pouco esses formatos e agir de acordo com o que vier. A gente vai falar sobre o primeiro objetivo específico que é escolher o tema. A escolha do tema. A importância que isso tem para que tu possa criar um oxigênio, um ar, uma força, uma energia para fazer essa pesquisa. E os objetivos específicos que seguem junto com ele antes de tu começar a escrever, né? Outro item ali é como, por exemplo, é definir problemas de pesquisa. Tu tem que saber definir um problema de pesquisa para começar uma pesquisa, tá? Não tendo isso bem definido, eu te digo, desiste porque tu não vai conseguir adiante. Terceiro passo ali, terceira letra C ali dos objetivos específicos, né? Definir os objetivos da pesquisa. O que que tu tem de objetivo com essa pesquisa? Essa pesquisa vai servir para quê, tá? Isso a gente vai ter uma aula focada só para falar sobre isso, tá? E por último ali, criar um sumário inteligente. Então, antes de tu ter essas quatro coisas aí, vai estar aqui do lado aqui, vou botar aqui na tela. Se tu não tem essas quatro coisas, tu não consegue começar a escrever, tá? Eu já peguei, por exemplo, trabalho que não tinha sumário, né? Eu fiquei me torturando. Cara, eu fiquei me questionando, né? Como é que esse aluno fez um trabalho sem sumário? E o sumário para mim é um norte, tá ligado? Não sei se tu percebe isso. Eu quando vou ler um artigo, ou vou ler uma revista, ou vou ler qualquer coisa que tem um índice, né? Eu gosto de saber como é que foi a construção do autor, como é que ele pensou, o que vem primeiro, sabe? Ou até muitas vezes eu sou interesseiro, né? Eu quero ler o capítulo tal direto, eu quero entender sobre tal assunto direto, né? Eu vou muito em revista, por exemplo, eu faço isso, né? Essa leitura dinâmica. Assim como o jornal também, né? Pego lá a sessão de esporte, eu começo por esporte, eu não começo pela capa principal. Mas enfim. Então, esses são os objetivos. Alguns, algumas coisas para a gente contextualizar esse momento, né? De começar o TCC, né? O aluno e o professor muitas vezes não sabem o que querem, né? E aí eu digo, eu incluo o professor porque muitas vezes existe uma tensão entre aluno e professor, né? Muitas vezes, até eu botei ali a espera de um milagre, né? Muitas vezes tanto o aluno quanto o professor esperam um milagre que as coisas aconteçam. E isso, poxa, fazer um trabalho acadêmico, uma fé cega, assim, já é pisar em ovos, né? Um pouquinho mais complicado, tá? E a ideia aqui do aluno não saber é normal, tá? A gente não sabe tudo. A gente tem que... A pesquisa é uma exploração, é uma busca de conhecimento e chega a ser até um desafio para muitos, tá? E o professor é a mesma coisa, né? Muitas vezes ele pega um aluno que ele tem que entender como é que é o aluno, o que ele gosta, o que ele faz e tentar levar ele até o semestre, até o final do semestre. Até o final lá na banca, né? No caso. Então vai se formar uma dupla aí, né? Não sei se tu parou para pensar nisso. Então essa relação é muito importante nesse processo aí de TCC, tá? Ainda mais falando de início, né? Se tu não vai com a cara do teu orientador, é péssimo isso. E se o professor também não se dá bem com o aluno, nossa, a tendência é não dar muito certa coisa, tá? E eu estou aqui, tá? Não estou aqui como teu orientador oficial, estou aqui como orientador da web, da internet, enfim, estou aqui como professor da internet em matéria de TCC. Isso porque eu tenho a experiência aí de bancas e orientações, né? Tenho horas aí, bastante horas até, de voo aí nessas trincheiras, tá? Então, no segundo momento, a visão geral. Entender o aluno e a pessoa, né? Eu sempre que eu começava a orientar, né? A primeira orientação eu me dedicava a fazer o quê? Uma imersão com esse aluno, tá? E aí é tipo descobrir quem é esse aluno. Normalmente eu já conhecia, tá? Esses alunos, eles, acho que a grande maioria, tá? Me escolhia já, a gente tinha essa, na universidade que eu trabalhava aqui e tal, a gente tinha esse negócio de o aluno poder escolher, né? Muitas vezes também eu sei que existem situações que o aluno é indicado para professor tal, por questões de temática, enfim. Mas aqui a gente fazia, conseguia ter esse casamento um pouquinho mais perfeito, né? O aluno escolhia por afinidade de conteúdos, acho que principalmente das minhas aulas, né? Dava aula, dava umas aulas legais, tá? Tipo laboratório de criatividade, design gráfico, marketing aplicado à moda, marketing aplicado a negócios, marketing aplicado a turismo. O que mais eu dava de aula, cara? Ah, e fora as aulas de pós, né? Enfim, tinha gestão de marcas e tal, pós-graduação, que eu fazia parte, era coordenador do curso. Mas enfim, voltando então para o nosso foco, o bacana é a gente conseguir, ao longo da jornada acadêmica, da universidade, conhecer esses alunos, né? E ter essa intimidade. E eu, para o meu perfil, por me interessar, né? Eu batia papo antes, durante, até depois das aulas, né? Com muitos alunos, e acaba criando um link, um elo, uma afinidade, né? E tinha muitos alunos que se destacavam, então acabava colando, tinha empresa, enfim, acabava trazendo projetos para alunos participarem também e aprenderem junto. Então tem mais ou menos essa dinâmica. Mas nem todos os professores são assim, tá? Fica um aviso aí então de que isso é muito importante, tá? Eu gosto de entender bem o que é o aluno, o que é a pessoa, para buscar um direcionamento aí, para ajudar e dar uma luz aí efetivamente, né? Mas não espera também que eu vá fazer o trabalho por ti, tá? Isso aí já é o sonho de muitos alunos, né? Muitas vezes o aluno leva lá o documento em um Word, né? Espera, ah, professora, corrigi aí e tal, né? Aí o professor acaba fazendo até o parágrafo, o capítulo e tudo mais, tá? Mas a ideia aqui não é essa. A ideia é só te dar uns highlights aí, te dar uns insights massa para que tu possa seguir na tua pesquisa, beleza? Outra coisa importante para a gente contextualizar aqui é que a pesquisa é construída de forma colaborativa, né? Não sei se tu tá ligado. Por mais que muitos chamem aí a monografia, né? O TCC, o trabalho de conclusão de curso, ele não é um trabalho feito por uma pessoa só, né? Tu vai ter como dupla o teu orientador. Eu já falei isso antes, mas acho que vale a pena reforçar. Por quê? Porque essa dupla vai até o final, né? Essa dupla normalmente vai até a banca, né? E ali na banca eu me lembro que os alunos ficam muito tensos. Mas essa aula aí, então, a gente vai mais pra frente, né? Mais pro final do semestre, mais pro final dessa jornada que eu tô propondo aí das orientações matadoras. A gente vai ver com mais calma e vou te preparar, vou ser teu coach aí de banca de TCC, beleza? Não, foi péssimo isso aí de falar de coach. Eu não quero ser coach. Eu quero ser só o Prof. Mesa, beleza? E por último, então, pra gente contextualizar, tem três grandes sacadas pra gente escolher o tema, tá? E aí, então, é... Eu gosto de falar, né? Comer, rezar e amar. Tá, não. É brincadeira isso aí. Não tem nada a ver. Vamos pra o que interessa. O que são as sacadas pra gente escolher o tema? São três, tá? E o que são as três? Primeiro, são tudo perguntas que tu vai ter que responder pra ti, tá? E aí, então, é um diálogo meio louco, né? Porque eu tô aqui gravando e tu tá aí, sei lá onde, né? Em que momento, né? Do dia, da hora, enfim... Como é que tu tá? Eu vou ter que adivinhar de alguma forma. Mas eu quero que tu interaja com isso, tá? Primeira pergunta, então, pra gente conseguir escolher o tema. A grande sacada é entender você gosta do quê? do que que tu gosta, do que efetivamente seria interessante tu, de repente, investigar como aluno, né? Quais disciplinas tu gostava mais? Isso é uma coisa que eu já tinha falado antes também e vale reforçar aqui, né? Do gostar, né? Até porque tu vai fazer um trabalho que, poxa, tu vai te envolver, né? Tu vai ter que ler livros, tu vai ter que pesquisar algumas referências, tá? Relaxa, relaxa, que eu... Ai, meu Deus, eu tenho que ler. Sim, vai ter que ler. Ou pelo menos fazer o mínimo, né? O básico pra fundamentar o teu trabalho. Não é uma coisa da tua cabeça, tu não vai desenhar, não vai escrever um livro, né? Muitos alunos até, quando eu comecei a pegar oriental, o cara achava que ia ser um autor. Vai, vai ser um autor de pesquisa, mas no caso acadêmica tem regras, tem normas pra cumprir, tá? Então, tu vai investigar no teu eu aí quais são as experiências que tu mais gostava, quais experiências profissionais que tu já teve ou tem, né? Daqui a pouco até na tua carreira pode te impulsionar a matemática. Pô, eu trabalho com marketing digital, né? Trabalho numa empresa, uma indústria de não sei o quê. Enfim, depende da área também do conhecimento, tá? Quais livros e conteúdos tu consome? Isso é uma coisa legal também de... Eu questionava muito meus alunos, né? E outra coisa mais profunda até, mais filosofal até, é qual o teu propósito, curiosidades e paixões, tá? Então, se tu conseguir responder esse negócio, né? Essa pergunta macro que é do que que tu gosta, né? O que que te move, acho que já é um belo caminho pra as coisas acontecerem. Beleza? Segunda sacada aí pra escolher o tema. Existe conteúdo sobre o que tu quer falar? Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Aí eu me pergunto e eu te pergunto, hein? Calor, né? Essa luz ali atrás é muito quente. Enfim. A gente tem que saber os conteúdos, se ele... A gente tem que saber se já foi criada alguma coisa. Tu não pode plagiar, tu não pode cometer o erro de fazer a mesma pesquisa, talvez, que algum colega da tua universidade ou até de outra, né? Do Brasil aí ou do mundo tenha feito, tá? Então, uma dica é a gente usar aí, por exemplo, o Google Acadêmico, o Cielo, pesquisar num banco de monografias que deva ter aí na tua universidade, no teu centro universitário, dissertações, né? Aí na galera do pós-graduação, artigos também são importantes pra gente verificar sobre essa tua temática, sobre o que tu quer escrever. E o ideal é ir realizando essa pesquisa, tá? É uma pesquisa DESC que a gente chama, né? Tu pode ir realizando a pesquisa e organizar uma pastinha aí com os PDFs, né? Pra te facilitar. E eu indico no mínimo aí se tu vai começar essa pesquisa, pô, achar no mínimo três artigos, né? Três artigos que possam ilustrar bem esses conteúdos pra ti. E aí depois eu vou te ensinar as manhas de como é que tu vai lendo artigos, tá? Mas antes de escrever tu tem que fazer isso. E por último, né? A terceira sacada pra escolher o tema é uma pergunta bem simples. É relevante pra muitos? Isso aí eu acho que tem que saber responder porque não adianta pesquisar algo que não soma nada pra ninguém, né? Enfim, é interessante só pra ti, tá? Muitas vezes tu vai fazer um trabalho até de alienado. Então tem que entender que estudo que tu tá aplicando e de que forma ele vai valer para algo ou alguém, tá? Mas isso também a gente vai elucidar mais pra frente aí ao longo das orientações matadoras, beleza? E uma coisa também, né? Muitas vezes também sobre a relevância desse estudo se alguém já fez um estudo sobre o que tu quer fazer de repente a temática pode estar até saturada mas tu pode pegar um ponto ou um contraponto que um pesquisador não avançou, né? E aí de repente esse estudo mereça uma nova chance pra ser feito pra ser realizado, tá? Então fica a teu critério aí de responder essas três perguntas aí essas três sacadas pra a escolha do tema Beleza? Tu já fez isso? Tá ok? Não tá? Não senti firmeza não tô ouvindo nada Eu só entendo por comentários mas coloca ali então se tu acha que já tá ok dá ok escreve ok ali pra nós que significa que tu passou adiante aí, beleza? Então eu vou propor um exercício básico aqui até vou pôr na tela aqui ver se a gente consegue ter visualização do negócio que é pra gente escolher o tema eu vou te ajudar a escolher esse tema da forma mais rápida e prática e como eu fazia com meus alunos também pensa que era um exercício de semana a semana cada orientação tinha um resultado pra se mostrar na próxima semana aí tem aqueles alunos que dão migué que não apresenta esqueci vamos fazer agora e tem alunos que já aproveitavam já viam prontos já estavam prontos pra próxima orientação e não perdiam tempo então fica a teu critério do teu timing da tua forma de trabalhar como a gente escolhe o tema então volto àquelas perguntas do que tu gosta do que tu gostaria de pesquisar ou saber um pouco mais muitas vezes a gente quer se aprofundar sobre o assunto e tá relacionado ao nosso trabalho nosso dia a dia enfim e tu imagina trabalhando com o que até a profissão pode te dar mais indícios de temas de assuntos repetindo ali quais aulas e conteúdos da faculdade mais te chamarem atenção se tu conseguir responder isso aí tá perfeito e aí eu fiz uma lista ali de top 5 escreva o seu top 5 e marque em negrito o que é mais top top pra ti beleza então botei ali né vamos ver ali criatividade e inovação era uma coisa que eu adorava né tive mais até aulas no pós-graduação sobre isso consegui levar um pouco pra graduação comportamento consumidor é uma temática muito legal também né eu curtia dava as aulas e eu enfim quando eu tinha a primeira aula de comportamento do consumidor e fiz cursos de antropologia do consumo e tal eu me apaixonei é uma área muito legal eu venho da comunicação né venho do design estratégico então são temáticas que estão relacionadas ao meu universo outra temática que eu sou apaixonado eu já marco aqui é o branding a gestão de marcas ela tem infinitas linhas pra gente pesquisar infinitos assuntos pra gente pesquisar tem até uma acabei criando uma referência comprei um monte de livros sobre branding sobre gestão de marcas design né que era uma disciplina que eu gostava desde a faculdade e aí depois comecei a aplicar enfim na minha empresa e também nas aulas né gosto muito de case de design não design só da bela forma né e tal das marcas e dos produtos mas o design como pensamento estratégico do negócio mas aqui não vou ficar explorando tudo né e também gostava muito de pesquisa de mercado eu por um bom tempo trabalhei com pesquisa de mercado em Porto Alegre em Rio São Paulo Minas o Brasil todo aí e eu fui muito feliz com isso né então eu gosto eu gosto muito dessa área e levava isso também para as aulas enfim contaminava um pouco a galera lá né até por essa questão de pesquisa né uma iniciação científica de certa forma que tu pode aplicar lá no mercado tá enfim nossa já estamos com 20 minutos hein vamos lá quase 20 minutos ali né quarto ponto que a gente deve analisar então se existe algum conteúdo né eu tinha perguntado ali uma das uma dos três perguntas básicas ali para tu achar o teu tema para tu achar a escolha desse teu tema então a pergunta básica agora que a gente faz é se existe conteúdo sobre o que tu quer falar né isso é importante é até ser alienado não pesquisar isso não ir atrás disso né então volta lá né a frisar uma busca numa base científica é importantíssima fazer pelo menos um Google acadêmico não é um Google tá é o Google acadêmico é diferente né se a galera chutar Google lá Google artigo galera faz loucuras hein esse Google né eu também faço tá ou num Cielo né ou em revistas científicas tem na biblioteca né da tua área monografias artigos dissertações já falei sobre isso mas faz a busca tá é importantíssimo isso o tema é relevante para muitos sim ou não é uma pergunta eu tenho que responder né de que forma você consegue inovar e incrementar a pesquisa também estou repetindo um pouco mas é para realmente a gente fixar que a gente deve verificar se existe se não existe e da mesma forma a gente deve direcionar já poxa eu quero fazer um estudo assim mas o cara pegou a abordagem tal e eu quero fazer outra tá e aqui exemplos por exemplo de já que eu escolhi lá o branding né coisas que me interessariam pesquisar né storytelling branding brand sense sei lá até o big brother se alguém quer estudar os fenômenos que acontecem no big brother das marcas né que existem no programa o merchandising que existe por detrás a estratégia comercial das marcas enfim ou até mesmo uma coisa que eu sou apaixonado que é Netflix né os fenômenos que acontecem na Netflix né pra mim a área de comunicação é aplicável não sei se pra outras áreas aí fora da administração marketing design é é um estudo a ser feito ou não tá mas enfim aí vai também da tua aderência a tua área de conhecimento as tuas paixões tudo que a gente vem falando beleza então aqui eu vou mostrar pra vocês como é que se faz né o é um bônus dessa orientação pra gente ir encerrando né como é que a gente faz uma pesquisa no Google Acadêmico pelo menos eu vou te mostrar a tela do Google Acadêmico e como é que tu faz uma pesquisa tá e aí então deixa eu abrir aqui deixa eu gravar aqui peraí beleza tô aqui no Google Acadêmico e eu vou pesquisar pelo que eu sou apaixonado que é branding vamos lá deixa eu botar branding opa tá em maiúsculo aqui vou botar branding olha o bacana é que já vai dando ali exemplos né branding digital estratégia marketing theory escrever em inglês né podia escrever gestão de marcas que talvez aparecesse também em outro termo é legal fazer essas duas pesquisas pra que tu possa ter pelo menos um uma noção né um panorama da pesquisa eu vou fazer aqui o primeiro ali que acho que é o que mais mais buscaram né uma indicação mais certeira talvez branding digital vou clicar aqui ó e já aparece um monte de artigo que tem 257 mil resultados em menos de meio segundo acho que tem conteúdo pra caramba né só que tu olha aqui por exemplo aqui tem inglês inglês talvez seja uma barreira pra muitos né a língua mas também tem em português enfim aqui tem um artigo ó branding digital o desafio das marcas na atualidade ó intercom congresso de ciências 2012 vamos lá né vamos clicar nele como é que é ele abrindo aqui nossa internet vai tá acessando aí tá abrindo todo abri o pdf aí e é bacana acompanha na tela aí né vou botar essa tela pra gente enxergar junto branding digital o desafio das marcas na atualidade aí tem o nome dos autores aqui né o formato de artigo o cabeçalho foi feito em 2012 é uma pesquisa recente né 2020 agora legal ler o resumo pra tu entender ver se faz sentido ou não pra ti daqui a pouco ele tá falando sobre conceito do branding tá falando sobre estudo do branding enfim vamos lá então presente artigo apresenta um estudo sobre o cenário atual da web e das marcas buscando refletir sobre como atuar e quais os desafios das marcas no desenvolvimento do branding digital realiza-se um estudo geral sobre a evolução da comunicação sobre o ponto de vista da comunicação visual e sobre a evolução do conceito e da revolução da internet na sociedade nossa muita promessa aqui hein vamos lá ao mesmo tempo faça-se um estudo sobre a evolução do conceito da marca chegando-se ao branding o branding internet e a partir da configuração da web 2.0 e das mídias sociais como ferramentas de comunicação às marcas cara esse estudo parece ser gigante a partir da pesquisa foi possível perceber que a atual configuração da web como surgimento das mídias sociais e a alteração da relação dos usuários na rede alterou a maneira intensa a relação do consumidor com as marcas pois ele deixa de ser apenas o consumidor para contribuir com a construção de conteúdo da marca e é nesse sentido que encontramos os maiores desafios do brand digital legal tá meio confuso até esse resumo mas deu pra ter uma visão geral do artigo tem as palavras chaves ali que complementam eu gosto de botar 5 4 enfim mas ninguém é perfeito e enfim segue as regras da tua da tua universidade do teu enfim do teu ambiente acadêmico então tem a introdução eu gosto também de ver os autores uma coisa que eu gosto de ver quando não tem índice assim é os subtítulos e autores é um dos autores ver que autores eles usaram porque isso aqui é a riqueza principalmente dos artigos botaram o Aker o Aker é uma baita referência o Dave Aker como construir marcas líderes Berners-Lee futuro da web é é é é marketing relacionamento competição em tempo real com CRM Bertson de novo é outro Bertson Carvalho a trajetória da internet do Brasil a galáxia da internet tem muita coisa de internet que o branding tá meio perdido achou uma obra de branding tem mais marketing a natureza emocional da marca tá tem a ver com o branding Marquena competitivo em tempo real não os meios de comunicação extensão do homem cara tá meio básico tá tudo bem que eu tenho uma pegada um pouco mais de pós-graduação mas tem pouca referência de branding aqui a magia é a maldição das mídias sociais legal é um artigo tem disponível ali o link tá legal quando tu vai nas referências tu já consegue ter essas sacadas aí então essa aula essa parte da orientação é bônus mesmo pra que tu possa aprender algo além e que mais um B1B cara só o Aker de grande cara de marca até o Tavares ele também a força da marca como construir marcas e mantê-las fortes a marca pós-moderna do Semprime Andréa Semprime Propaganda de A a Z que é meio clássico né pra galera da comunicação principalmente da publicidade e é isso tá então só uma visão geral mesmo de como tu acha artigos aí tá e aqui o bacana é tu poxa pega uns dois desculpa pega uns três artigos como base assim pra ver se esse assunto é pertinente e se tu te enxerga fazendo enfim pesquisando ele porque isso é muito é muito importante ser feito beleza então esse aí foi um bônus a gente abrir o Google Acadêmico juntos pra perceber que existe um universo de coisas lá então faz teu teste aí não deixa de fazer também aquele aquele teu top 5 e marca em negrito que tu acha mais legal que tenha a ver contigo e fica o recado pras próximas aulas agora as próximas orientações vou deixar na tela aqui os temas vai estar por aqui acho vamos lá falar definir o problema de pesquisa foi hoje definir os objetivos de pesquisa na sequência aí vai aparecer criar um sumário inteligente né antes então da gente começar a escrever a gente tem que saber essas coisas essas três coisas pelo menos tá começar a escrever depois a gente começa a escrever vou te dar uma aula só sobre isso uma orientação só sobre como fazer acontecer isso na tua vida criar uma introdução te dar umas barbadas umas manhãs de como criar uma introdução uma introdução matadora uma introdução que tu não enrola muito e vai direto ao ponto então é basicamente uma formulazinha mas eu não vou ficar dando spoiler mais espera essa aula aí tá fazer a justificativa também é uma arte tu vai ter que justificar o porquê que a tua pesquisa é relevante é interessante eu já falei um pouco lá atrás um pouquinho antes lá no começo desse negócio de relevância da tua pesquisa se ela não for relevante vai ser um baita problema tá escolher metodologia entender metodologias também vai ter uma aula uma orientação só sobre isso abrir e fechar capítulos tá é uma aula que tá pra que isso né é uma aula super importante tá parece ridícula parece fora do contexto mas tu vai olhar essa aula e tu vai me agradecer eu espero pelo menos tá e por último ali se preparar pra banca tá então uma preparação desde a do fechamento ali que a gente falou dos capítulos né da conclusão das considerações finais que muita gente morre tá literalmente morre de falta de fôlego de gás de pique pra terminar a pesquisa ou até fica tenso não sabe quando é que vai acabar o trabalho né então te dou esse norte aí te dou esse guia pra tu fazer isso e se tu quer sugerir algum outro assunto né comenta aí né comenta aí a tempo aí pra que eu possa criar essas aulas aí beleza então era isso né pra gente finalizar então esse projeto aí ele tem o grande propósito mesmo de atingir o maior número de alunos universitários no Brasil todo se tu curtiu aí comenta compartilha indica né por favor indica aí né pra que a gente consiga fazer e atingir esse objetivo tá eu já consegui dar pelo menos o objetivo já num primeiro momento desse projeto já foi obtido com sucesso né já já dei mais aulas e já divulguei esses conteúdos pra mais pessoas do que eu atendia na universidade né mas a ideia é a gente sempre querer mais né e eu conto com a participação de vocês beleza então tá desejar eu agradeço a oportunidade de ter estado aqui com vocês e até a próxima orientação matadora tchau tchau